E aí como que é, o carro arreou a bateria, aí você tem o CA de partilha, você faz o que, cata a bateria da Snap, tá vendo aí, olha pra quanto caiu essa bateria, 3.9, você aqui sabe que essa bateria aqui já era né, vamos medir o consumo, você liga aqui ó, o auxiliar, aí já vai parar, não tinha bateria nenhuma, não tinha bateria nenhuma, vamos ver se esse trem faz o carro pegar, 3, 3 volts, hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver, 3 volts. Eita, quero ver a sua viagem de partida, eu tenho o da China, paguei o mercado preço na série, quero ver fi, o da China fazer uma partida longa dessa, vamos ver se a gente consegue gravar o vídeo pro Instagram ainda, e vou dar outra partida pro vídeo pro Instagram, já até desliguei, vamos ver, pode, ó, 8, olha como cai, olha, olha como cai, vamos ver se a gente grava o vídeo pro Instagram, oi, pronto Pedro, vamos gravar pro Instagram. Pessoal, Marinho do Garage 113, beleza? Vou dar uma dica pra vocês aí, bem legal, tá, a respeito da carga de bateria desse carro aqui. Esse carro tá com problema que o cliente traz, a gente faz diagnóstico, não encontra nada, vai embora, o cliente roda uma, duas semanas, e depois chega um determinado momento que o carro não pega. É um caso complicado, porque o carro não dá defeito aqui, ele dorme aqui, de um dia pro outro, um dia pro outro, não vai ligar, o carro pega, pressão de bomba tá boa, conector da bomba tá bom, AF tá certo, é um, é um, é um, é um, aqueles casos difíceis, o cliente precisa do carro, então o carro fica um, no máximo dois dias aqui, ele vai, ele roda duas, semana, três, aí dá problema, aí ele traz, então a gente tá nessa, nessa, nós estamos nessa luta aí. Aconteceu com esse carro, ficou aqui de um dia pro outro, ele chegou, eu fui dar a partida, ele não pegava. Aí eu fui pedir o consumo, aí fiz a partida com o nosso, isso aqui quebra um lugar aí, pessoal, ó, quem viu no Instagram aí, isso que é bom, cara, deu uma partida, partida, a bateria com três volts, falei, caramba, por que três volts? Aí deu a partida, aí ele me explicou que tem uma chavinha ali embaixo que desliga o multimídia, que ele não sabe se o multimídia é original, ele comprou o carro recentemente, ele tem muito histórico, também não, não mexi em nada lá, tem uma chavinha ali, realmente, se você deixar a chavinha ligada, consome um ampere e meio, você desligou a chavinha, zero, ele cai para 200 miliamperes, beleza? Como manda o figurino, que até 300 miliamperes dá certo, né? É aceitável. Cai para 200, se você trancar tudo, ele fica no consumo aí de 100 miliamperes, que é praticamente o alarme dele aí que tá sendo consumido. Mas eu vou mostrar uma coisa interessante, que muita gente me pergunta, porque se você for testar a tensão da bateria desse carro aqui, quando o carro tá ligado, ela dá uma tensão estabilizada ali de 13 a 14 volts, né? Porém, a bateria não descarrega. Por quê? Porque esse sensor aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse sensor aqui, ó, quase uma pinça perimétrica, ele faz a leitura da corrente e ele faz a carga da bateria por corrente. Por quê? A tensão, ele deixa baixa, mas ele eleva a corrente. Vou mostrar para vocês fisicamente, tá? Vou dar uma partida no carro. Uma coisa engraçada também que a gente fez foi medir o... fazer o teste da bateria, né? Assim que você liga o carro, com 10, 15 minutos que você deixa o carro funcionando, a bateria volta ao seu estado normal, né? Então, resumindo, não deixando desligado o conector ligado, você não tem problema nenhum. Mas vou mostrar para vocês que legal que é... Você liga, eu não faço problema. Enfim. Aí, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui no multinho. Para você fazer a leitura desse sistema aqui, você vai precisar de uma pinça de 2.000 amperes, tá? Então, essa pinça aqui, a ETA 502C, ela mede de 400 até 2.000 amperes. Eu não vou usar o PDL, porque o PDL eu vou usar a pinça pequenininha. Eu vou colocar aqui, ó, em miliamperes, ó, tá? Na opção de milivolts, tá bom? Vou pôr aqui em 400 amperes, tá? Porque não vai passar disso. Vou zerar ela lá, ó. Você vai girando aqui, você consegue zerar ela, tá vendo? Vou girando devagarzinho aqui até eu conseguir zerar. Ela é bem sensível aqui, ó. Filma lá. Filma lá, um minutinho. Praticamente zerado. A gente vai pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Quantos amperes nós temos, né? 70 e... 70 e poucos amperes aí, ó. Só que se você vir aqui, ó. E ligar o multímetro, olha a tensão que tá essa bateria, ó. 14.0-multímetro, tá vendo? Porém, ó. Esse alternador que tá metendo nessa bateria em torno de 70 amperes, tá? Bom, só pra você conseguir entender aí, ó. Então, essa é... Pra que que é esse sensor? Esse sensor, ele consegue medir a corrente que a bateria tá sendo carregada, tá? Então, pra você ver aí, ó. Ele chega a espetar aí, ó. Nesse... Nesse... O arfio tava enrolado ali, deixa eu só virar de novo. Aí, ó. Aí, ó. A gente tinha em torno de 70 amperes, ó. Agora a gente já tem em torno de 60 amperes, ó. E a gente tem a tensão da bateria caída. Tá? Então, você vai precisar dessa pinça aí. Tá? É... Só pra vocês entenderem, né? A gente tá medindo em milivolts usando a pinça perimétrica. Quer dizer o quê? Que cada um milivolts é um amperes. Então, se a gente tem 60 milivolts, a gente tem 60 amperes. Tá? Vou ver se eu consigo pegar. A bateria tá fraca. A gente usou ela muito lá no nosso curso, lá. Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Vamos ver se você consegue filmar aqui, ó. 60 amperes. Aí. 60.7, tá? Se você olhar aqui, ó. 60 pontos... 60 pontos alguma coisa aí. Tá? Então, só pra vocês confirmarem, hein? Só pra vocês confirmarem como funciona esse alternador, né? Esse sensor não consegue medir a corrente. Então, ele trabalha mais que a corrente do alternador, alterando o PWM do modo, ele consegue gerar uma carga enorme em cima dessa bateria pra subir a necessidade dela. Lógico. Ele não vai manter essa carga pra sempre. Né? Por que que ele tá mantendo essa carga? Porque a bateria tava totalmente descarregada. Vocês viram no vídeo inicial aí que ela tava beirando os 3 volts. Eu fiz o auxiliar de partida. Fiz o carro pegar ali com... Com auxiliar de partida, mas nada. E agora, ele vai suprir essa bateria com toda a necessidade de carga que ela precisar. Até ela estabilizar. Né? Aí vocês vão perceber que... Vocês vão perceber que quando essa tensão cair aqui pros 13 volts, essa amperagem aqui vai cair pra uns 50. Uns 50 amperes, né? E vocês vão ver que a tensão dessa bateria ela não vai precisar de tanta carga mais assim. Porque muita gente fica perguntando Marinho, o que que é esse negócio aqui? Por que que a tensão da bateria fica estabilizada? Né? O pessoal fica perguntando. Por que que a tensão da bateria sempre fica baixa? Não sei o que, não sei o que lá. Pra vocês verem, ó. Eu liguei consumidores só lá o alto e baixo, né? Minha corrente caiu pra 39 amperes. Tá? Que é o necessário pra manter a bateria carregada e essa bateria alimentar esses consumidores. E pelo contrário, né? A gente tem uma tensão menor. É interessante, né? Agora a gente tem uma carga maior do alternador. Olha lá, ó. Uma carga maior. Se a gente esperar, eu vou ver quanto tempo vai demorar aqui. Vou deixar um tempinho ligado esse carro pra gente analisar esse consumo. Só pra vocês entenderem, né? O que que é esse carinha aqui? Ele é um monitorador. É um monitor... 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 De consumo. Tá? Tudo que houver de carga da bateria de consumo de bateria, ele detecta esse consumo e faz o alternador trabalhar mais ou menos. Tá bom? Valeu, pessoal. Espero que a dica seja útil. Tá? Desculpa a tosse não tem como me formar mais porque eu consigo mais. Já já a gente volta porque aí eu vou pegar a corrente de repouso aí depois que eu desliguei o chintorzinho. Então, pessoal. Com essa pinça aqui, ó. De 2 mil amperes, né? Da snap, ó. Você consegue pegar o rito do alternador também, né? RIP, ó, né? O alternador, tá? Você vê, ó. A gente tá com... Aqui, só pra você saber, também no osciloscópio você trabalha em milivolts, né? Nós estamos com 200 milivolts em um segundo. A gente tem o consumo. Vamos atualizar aí, ó. O consumo não, né? Essa bateria tá recebendo 55 amperes, né? De carga aí do... Do alternador, né? E uma tensão de 14.15 volts. Outra coisa interessante que dá pra fazer com essa pinça perimétrica também, tá? Porque nesse momento a gente tá vendo o que o alternador tá mandando pra bateria. Quando você quer medir o que tá saindo da bateria, você... Existem duas posições da pinça, né? Toda pinça que você pegar, você vai ver que ela tem uma seta. Tá vendo? Então, quando você quer medir o que tá entrando de carga da bateria, você põe a seta chegando na bateria, tá? Quando você quiser medir o que tá sendo consumido de carga da bateria, você põe a seta saindo da bateria. Por que isso, Marinho? É o que a gente explica lá no curso, no sentido da corrente. Ela sai do negativo positivo, do negativo e vai para o positivo. Negativo tá cheio de elétrons, positivo tem poucos elétrons. Quando você quiser saber o que tá chegando, seta voltada pra bateria. Quando você quiser saber o que tá saindo, seta saindo da bateria. Tá bom? Outro teste legal que dá pra você fazer é o teste de compressão relativa, que dá pra fazer ou em volts ou em amperagem. E dá pra saber até quanto que esse motor de arranque vai consumir, né? Desliga lá o carro. Você desliga a bobina, tá? Inverte a pista aqui, ó. Autoriza. E agora que vai dar a partida lá eu vou pausar o sinal aqui. vai pegar. Olha lá. Nos mesmos, nos mesmos, quem conhece aquele osciloscópio bem caro, né? Vai ver que parece esse sinal lá do lado. Tá vendo? através da análise desse sinal da corrente ele monta aquele gráfico em barrinha. Mas aqui você consegue ver, né? Um exemplo aqui, ó. Vamos ver se eu li o canal 2 aqui sem desaparecer o sinal do canal mas o canal 2 não vai aparecer. O risco não aparece. então se você olhar aqui, ó. Você vê que não tem nenhuma torre dessa faltando, né? Se eu trigasse por um bico, ligasse o canal 2 e trigasse por um bico eu ia saber 1, 3, 4, 2 tudo bonitinho. A única coisa que a gente tem que fazer é virar a pinça. Por que não virar a pinça? Porque agora a gente tá medindo o que tá saindo da bateria. Né? Na verdade. Tá certo? Estamos medindo. E quando você quer saber o que tá entrando você vira a pinça. Tá certo? Só que não vamos fazer isso aqui com essa pinça que ela não aguenta, tá? Ela só vai até 60 amperes. Tá bom? Pra fazer esse tipo de teste aqui você tem que ter a pinça de 2.000, né? De 400 a 2.000. É a ETA 502C. Tá certo? E você tem um gráfico bonitinho aí. Tá? Dá pra você saber também quanto que consumiu de energia. Olha lá. Quanto que consumiu de amperagem nessa partida. 618 amperes. 618 amperes. Tá certo? Agora dá a partida lá pra ele pro carro pegar. Agora eu virei lá. A pinça, né? Se nós não virarmos o sinal aqui fica negativo. Né? 55 amperes. Agora lógico aumentou um pouquinho. Por quê? Porque a gente deu uma partida sem o carro pegar. Valeu? E uma característica das coisas americanas, né? Na Snapdragon, por exemplo, é isso aí. Você viu que do mesmo jeito que eu apliquei ali eu posso aplicar no meu antigo também. Tá? Que tudo se liga. Tudo você consegue usar um no outro. Né? Que tem as coisas que tudo estável pra você usar só de uma forma. Aqui não. Aqui você consegue usar tudo. Tá bom? Fica aí, pessoal. Mais umas algumas dicas aí. Espero que eu fico seja útil pra vocês aí, tá? Que vocês consigam tirar bastante aproveito aí dessa técnica aí. Tá? Bem interessante, né? Você vê que cada vez demonstra existe várias formas de se diagnosticar o perfeito aí ou evitar trocar uma peça à toa, né? Uma bateria à toa. Apesar de a gente ter feito o teste tudo ela estava perfeitinha. Valeu? Então tá bom, pessoal. É isso aí que eu queria falar. Fique com Deus. Até a próxima. Tá? E vamos pro jogo que Snarton é bom demais. Valeu!